Boa tarde, então, internacionalistas. Aula número 4 do História das Relações Internacionais B. Hoje falaremos sobre as guerras de unificação alemã. Proponho, como de prática, como de tradição, na nossa disciplina de História das Relações Internacionais B, sempre o primeiro tópico é uma sugestão literária. No segundo ponto, eu proponho fazer aquela discussão, aquela pergunta, na verdade, por que nós estamos falando sobre esse tema? Então, o segundo tópico da aula de hoje, eu já faço aqui a pergunta, vocês já vão refletindo a respeito dela, por que estudar as guerras de unificação alemã? Terceiro ponto, eu gostaria de dar uma olhada no Moodle junto com vocês, de como está o Moodle no atual momento, hoje, dia 14 de junho de 2021. Depois, o quarto tópico, nós vamos ver um vídeo de até, não dura dez minutos a respeito das guerras de unificação alemã, hoje eu vou inverter, vou deixar o vídeo para início da aula, e por fim, falarmos, tratarmos a respeito das guerras de unificação alemã, a partir de três autores, o Kennedy, no livro Ascensão e Quebra das Grandes Potências, do Kissinger, Diplomacia das Grandes Potências, e depois tem alguns outros livros que também farão parte dessa análise que nós falaremos sobre as guerras de unificação alemã. Na semana que vem, pessoal, a aula número cinco, nós já vamos tratar, nós trataremos a respeito do imperialismo europeu na África. E eu vou muito focar na análise do imperialismo europeu no que tange aos britânicos e aos franceses, a forma de atuação do imperialismo dos britânicos e dos franceses no continente africano. Vai ser um pouco do foco, enfoque na próxima semana. Bom, pessoal, então vamos começar com o primeiro tópico hoje, a aula número quatro, guerras de unificação alemã, o tema da nossa aula, o título da nossa aula. Então, nada mais adequado do que um autor alemão, um pensador alemão, que hoje está completando 101 anos da morte dele, que é o Max Weber. O Max Weber faleceu há 101 anos atrás de pneumonia. Alguns livros registram de forma equivocada, que ele morreu de gripe espanhola, mas ele morreu de pneumonia, aos 56 anos de idade, se não me falha a memória. E o livro que eu faço hoje de indicação, não é uma sugestão literária. Na verdade, são dois. Esse livro do Gabriel Cohen, um dos maiores especialistas em Max Weber no Brasil atualmente. O Gabriel Cohen até, curiosamente, fez a capa, quer dizer, a quarta capa do meu livro, que foi a minha tese de doutoramento, que o meu orientador foi aluno do Gabriel Cohen. E o Gabriel Cohen, como é um dos grandes especialistas em Max Weber, como vocês sabem, quem já conhece um pouco da minha trajetória, eu adoro o Max Weber. Até a minha forma de análise dos meus textos, das minhas produções acadêmicas, segue um pouco a linha do Max Weber. E o Max Weber, então, tem esse livro do Gabriel Cohen, que se chama Sociologia para Entender os Clássicos. Aqui ele faz uma análise do Durkheim, o Marx e o Weber. Na verdade, são uma composição de vários autores que fazem análise dos três porquinhos da sociologia. Como vocês sabem, o Max Weber é um economista, um dos fundadores da sociologia moderna. O homem estudou praticamente todos os temas que são possíveis para se estudar em termos de ciências humanas, ciências sociais. E um outro livro que eu gostaria de fazer uma indicação, uma sugestão literária para vocês, é do professor Carlos Eduardo Céu, que também é um dos grandes especialistas em Weber na atualidade, é um professor da Universidade de Santa Catarina, em Florianópolis, e o livro chama-se Max Weber, A Racionalização da Vida. É um livro também muito interessante, e ele faz um pouco dessa discussão, desses dois conceitos que são fundamentais na obra Weberiana, que é o conceito de racionalidade e de racionalização. É um livro, não é um livro curto, não é um livro breve, mas é uma gostosa leitura para conhecer um pouquinho a respeito do pensamento Weberiano, no que tange a racionalidade e a racionalização, a ocidentalização, a questão da fé, já que vocês sabem que uma das grandes obras do Weber é a ética protestante e o espírito do capitalismo, foi um dos grandes contributos do pensamento Weberiano para a área das ciências sociais, das ciências humanas. Dito isso, pessoal, feito então essas duas sugestões, essas duas indicações literárias, fazendo aqui então uma singela homenagem aos 101 anos da morte do Max Weber, gostaria então já de fazer uma pergunta para vocês. Por que estudar as guerras de unificação alemã? Qual a importância de estudar as guerras de unificação alemã? Alguém gostaria de responder? Alguns voluntários? Hoje eu diminuiria de cinco para três voluntários ou voluntárias esse questionamento, que é o questionamento central do início da nossa aula de hoje. Alguém gostaria de falar? Acho, né, professor, que para compreender melhor o que acontece com a Alemanha, como é que ela chega até onde ela estava na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda, eu estava lendo até para essa aula aquele trabalho, aquele TCC que tu tinha disponibilizado para nós do... Não lembro agora o nome dele, mas aí do FTCM mesmo, em que ele usa a teoria do Path Dependency, então, lendo essa mesma teoria, essencial para entender o que acontece mais tarde. Isso mesmo, Pedro, foi a dissertação, a monografia do Augusto César da Laguinol, o Arthur foi o orientador da monografia do Augusto, e interessante que ele faz uma discussão sobre as guerras localizadas do século XIX, Guerra da Crimeia, e trata também das guerras de unificação italiana e guerras de unificação alemã. Até eu tinha comentado, Pedro, que na primeira aula, que o Arthur, até hoje, para o professor Arthur, foi a melhor monografia escrita até hoje, na opinião do Arthur, do curso de relações internacionais. É, de fato, uma excelente monografia. E, de fato, Pedro, como você disse muito bem, para entender, para compreender a Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos que compreender como foi o processo de unificação da Alemanha. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Já que, até um texto, que foi o último texto que eu apresentei para vocês na aula de História das Relações Internacionais, a turma do semestre passado, eu falei sobre dois novos protagonistas que fogem à tradicional análise das histórias das relações internacionais, que são os Estados Unidos e a Alemanha, que até então não despontavam, né? Como estados protagonistas ou principais potências do mundo, né? Principais potências mundiais. Então, a gente pode dizer muito que o século XIX, o século... É, o século XIX, na verdade, surgem dois novos personagens. A Alemanha, a partir de 1870, 1871, e os Estados Unidos, evidentemente, que nós tratamos na semana passada, a respeito da Guerra Civil Norte-Americana, que ele vai despontar também como uma das grandes potências, e no século XX, sem sonda de dúvida, a grande potência mundial, e ao final da Segunda Guerra Mundial, a superpotência mundial. Pessoal, mais alguém gostaria, algum voluntário, alguma voluntária, para falar o porquê de estudar, qual é o porquê de estudar as guerras de unificação alemã? O Pedro deu um ponto de destaque, para compreender todo esse processo histórico, para entender, para conectar, né? Vamos dizer assim, para conectar com os fatos do século XX, Primeiro e Segunda Guerra Mundial. Mais ninguém gostaria de dizer, pessoal? É, eu estava pensando tanto na questão de, que é uma consequência da Guerra dos 30 Anos, e dos outros conflitos europeus, acontece que, todo esse ressentimento alemão, e toda essa necessidade de ter mais poder, porque eles estavam em fraganganes ali, resultou nessa guerra, foi um dos motivos dessa guerra, da vontade de se unir, e também na questão de como afetou o Brasil, com as imigrações alemãs, vindo para o Brasil, aqui para a sua cidade, minha cidade. Então, acaba que repercutiu também no Brasil com as imigrações. Muito bem dito, Ana. Gostei disso, de você fazer um link também em relação ao Brasil, né? Esse também é um ponto muito importante. Então, primeiro, a questão de fazer esse link, eu acho que também foi muito importante, da Guerra dos 30 Anos, né, Ana, que praticamente inviabilizou a unificação alemã por três séculos, isso já foi dito na disciplina de Estado e das Relações Internacionais lá, e a França teve um papel, né, Ana, muito importante nesse processo de impedir o surgimento, a formação de um Estado forte às suas fronteiras, e algo que foi sempre um imperativo na política externa francesa, essa questão do impedimento, da ascensão, o surgimento de um Estado forte às suas fronteiras, no caso, leia-se Alemanha, três séculos duraram, e aí vai acontecer esse processo, esse processo vai ser liderado pela Prússia, esse personagem, esse ator, que vai ser destacado na aula de hoje, sem sombra de dúvida. E é interessante também, né, pessoal, que a partir das guerras de unificação alemã, há uma forte migração, há uma forte migração da população alemã para o nosso território, para o território brasileiro. O Brasil já tinha passado por um processo de independência, e nós estávamos recebendo uma boa migração de europeus vindos para cá, e no sul do país nós tivemos uma grande migração de poloneses, de italianos e de alemães. Então, pessoas tanto do leste europeu quanto do centro da Europa e da Itália vieram para cá. Já contei para vocês, mas eu vou relembrar isso, que o Benito Mussolini, o Ducci, que vai se tornar o líder italiano, na década de 20, depois da década de 30, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha a possibilidade também de ter vindo para o Brasil. A esposa dele pediu para que ele viesse para o Brasil, já que não havia muitas condições de trabalho, entre outras coisas, na Itália. Ainda bem que ele não veio, mas, enfim, a história também teria um outro roteiro, sem sombra de dúvida, se ele estivesse vindo para cá. Pessoal, mais algum comentário? Os dois comentários foram muito pertinentes, tanto do Pedro e da Ana, do Pedro a respeito do processo do surgimento da Alemanha. A Ana tocou em dois pontos, da Guerra dos 30 Anos, que foi um tema, um tópico de história das relações internacionais, e principalmente da questão da migração. Quando acontecem guerras, um dos aspectos que sempre acontece em qualquer guerra é a questão das migrações. Não tem nenhum ponto, pessoal, que vocês gostariam de destacar? Principalmente... Vamos lá. Eu acho muito importante ressaltar que, tipo, com essa unificação alemã, alterou completamente as estruturas de poder dentro da Europa, né? Lá, que eram dentro do exército de Viena e tal, e também, depois, a Alemanha conseguiu, ela se transformou na nação hegemônica, assim, do continente europeu. Aí, depois, teve o desfecho lá com a Guerra Franco-Bruciana, também, que deu um problema nessas duas relações aí, e também, essa panela de depressão, né? Logo, vai e pega e desemboca na Primeira Guerra também. O único que o Pedro falou aí. Maravilha. Muito bom, Gideon. Ótimo. Eu gostei também da sua análise, né? Então, você destaca tanto o aspecto da ascensão da Alemanha, a Alemanha se tornando, então, uma potência hegemônica. Gideon e pessoal internacionalistas. Alguns autores, eles dizem que a Alemanha já exerce, a partir do fim da Guerra Franco-Bruciana, ou seja, a partir de 1871, uma semi-hegemonia na Europa. Alguns autores são atrevidos, ousados em dizer que ela já exerce uma semi-hegemonia na Europa. Pessoal, a partir do momento que exerce uma semi-hegemonia na Europa, o que vai acontecer em termos de percepção de ameaça? Vamos relembrar esse conceito de percepção de ameaça, que pode ser real e que pode ser potencial. Outras potências vão ficar atentas à Alemanha. Isso vai ser em relação aos britânicos, em relação aos franceses, Gideon, que vão ter ressentimento em relação à perda de Alsace e Lorena, e à Rússia, que também vai ver com um certo temor essa ascensão da Alemanha. Então, pessoal, até o surgimento, como Gideon disse muito bem, de uma forma implícita, o surgimento das alianças formais em tempos de paz, que é uma característica nova nas relações internacionais, vão acontecer ao final do século XIX e início do século XX, em relação a esse temor, a esse sentimento de ameaça permanente que a Alemanha representava a partir de então. Então, meus caros, prestem atenção. A Alemanha gera, o surgimento da Alemanha gera uma instabilidade na Europa. E essa instabilidade, ela gera alianças. Alianças em tempos de paz, que é uma característica muito nova nas relações internacionais até então, ou se nós quisermos levar para as relações internacionais europeias. Até então, nunca tínhamos tido alianças em tempos de paz, como foi uma característica da história europeia às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, as três observações do Pedro, da Ana e do Gideon, foram muito bem destacadas. E, pessoal, espero que vocês tenham entendido alguns dos pontos que são importantes porque justificar, as justificativas, né? Por que estudar as guerras de unificação alemã? Uma pergunta, pessoal. Vocês acham que é importante eu sempre, no início da aula, fazer esse questionamento até para vocês responderem por que nós estamos estudando esses fenônomos das relações internacionais? Sim? Tudo bem? E eu acho importante também, à medida que eu faço esse exercício com vocês, vocês responderem, né? E aí, é claro, seria muito importante que tivéssemos um maior número de participantes em relação a esses questionamentos no início da nossa aula, num exercício reflexivo. Pessoal, vamos dar um fechamento, então, para essa pergunta? Eu vou destacar ali no nosso chat, né? Então, alguns pontos para a gente enfatizar em relação a esse questionamento. Então, o primeiro ponto que eu acho importante que a derrota, vou escrever ali, tá, pessoal? A derrota da França, o fim do segundo império francês, então, a derrota da França, o fim do segundo império francês, criou um novo equilíbrio de poder. A Alemanha exercerá uma semi-hegemonia no continente. Primeiro ponto a ser destacado. Então, a derrota da França e o fim do segundo império francês, então, com a derrota do Napoleão III, temos, então, o fim do segundo império francês, vai novamente ter um regime presidencialista na França, vai voltar o regime republicano na França, então, criou um novo equilíbrio de poder e a Alemanha exercerá uma semi-hegemonia no continente. Pessoal, lembram que eu tinha dito que no Congresso de Viena uma característica que era baseada no consenso, numa era de conferências, num acordo entre as potências, lembram-se disso? que até era o termo que a gente falava, hegemonia coletiva, concerto europeu, essa política de consenso foi a característica do concerto europeu, do Congresso de Viena, vai ser modificada, foi modificada para a política de poder, que em alemão é a realpolitik, que nada mais é, pessoal, que a razão de ataque é o termo utilizado pelo Richie, na Guerra dos Trinta Anos, mas agora o termo em francês muda-se para o alemão, vai ser a realpolitik, que é a razão de Estado, o interesse de Estado desse ator, dessa potência. Então, pessoal, modifica o termo de política de consenso da era de conferência para uma política de poder. Pessoal, essa característica de política de poder vai se manter praticamente na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vai ser, então, a questão da guerra vai ser um instrumento da política externa dos Estados. tem uma frase, pessoal, não, meninas, não me levem como machista misógino, era uma frase que era proferida ao final da Guerra Franco-Prussiana em 1871. Eles diziam o seguinte, os contemporâneos daquela época, que a Europa tinha perdido uma senhora e ganhou um senhor, ou seja, a Europa tinha perdido a França, que era a senhora, substituída pelo senhor, que, no caso, era a Alemanha. E era uma frase que foi muito proferida, muito dita pelos contemporâneos naquela época. Aí vocês poderiam me perguntar, meninas, mas por que a França é considerada uma senhora? Por que ela é vista como uma mulher? Vocês já viram aquele quadro famosíssimo que tem uma deusa carregando a bandeira francesa, simbolizando a Revolução Francesa e o povo francês atrás dessa mulher, dessa deusa, conduzindo a bandeira francesa? É interessante que aquela deusa vem com o nome as duas denominações do nome francês, que eram os dois nomes mais conhecidos da França, Marie e Anne. Praticamente, 90% das mulheres na França do período eram chamadas de Marie ou de Anne. Então, a Marie-Anne, que é a que conduz a flama, a bandeira francesa, é a encarnação da República Francesa, é a encarnação dos lemas da... Travou para todo mundo aí? Sim. Tem que ter pelo menos uma vez, né, na aula. Exato. Voltei? Voltou. Voltou. Voltou, voltou. Me desculpas. Vocês escutaram, então, a respeito da Marie-Anne, dela carregando a bandeira francesa e encarnar os ideais da Revolução Francesa e o povo francês atrás dessa mãe pátria. Então, a frase que era muito dita nesse período era a Europa perdeu uma senhora, ganhou um senhor. E uma outra frase, também acho importante resgatá-la, que eu acho interessante, os franceses diziam após a Guerra Franco-Prussiana em que eles foram derrotados e humilhados, já que o próprio Kaiser, o imperador alemão, vai ser nomeado no próprio Palácio de Espelhos da França, e por isso foi uma humilhação, além da perda de Alsace e Lorena, e vai haver um revanchismo por parte da França, que vai acontecer a mesma coisa em relação à Primeira Guerra Mundial, quando os alemães terão que assinar o Tratado de Versailles, vai ser imposto ali o Tratado de Versailles, é interessante que os franceses diziam a seguinte frase, jamais esquecer, não, não esquecer, jamais falar, é mais ou menos uma frase mais ou menos assim, então era para não falar sobre a Guerra Franco-Prussiana, que eles foram derrotados, mas não esquecer essa guerra, não esquecer essa guerra, então esse é um aspecto muito importante para frisar em relação a vocês. Então a política de consenso foi modificada para a política de poder, a RealPolitik, Então, pessoal, a questão do darwinismo social, que vai estar presente nos discursos tanto da sociologia, da política, nas relações internacionais também vai ter essa característica, os estados mais fortes, os estados mais poderosos vão prevalecer, os mais fracos vão ser dominados, vão ser praticamente dominados pelos estados mais fortes, então vai ser uma característica também muito presente no discurso dos estadistas do período, então a guerra é um instrumento a guerra é um instrumento de política externa. Por que, pessoal, a guerra é um instrumento de política externa? A guerra vai ser utilizada então como ameaça em relação aos demais estados, o que não é uma característica até então presente na história dos estados europeus, mas vai ser algo presente então a partir de agora esse elemento. Eu acho que destacaria um quarto ponto para finalizar em relação a essa pergunta, a Alemanha pronuncia foco em instabilidade. Tudo bem, pessoal? Então, em relação a essa pergunta, eu considero então resolvida. por favor, Ana, pode perguntar. Professor, eu queria saber se tem alguma diferença muito grande entre a real política e a política de poder de Richelieu ou se tem, tipo, ou se eu entendi errado. Não, é a mesma coisa, só mudou o termo de francês para o alemão. É como se, é como se agora as relações internacionais, os termos teriam que ficar em alemão e não mais em francês. é como a frase que eu acabei de proferir, né, Ana? Mudou a senhora, ganhou um senhor, né? Ou seja, mudou agora a potência hegemônica ou a que existia uma semea hegemonia dentro da Europa. Perfeito, Ana? Certo, obrigado. Mas não esquecer, Ana, e pessoal, que aquela ideia ainda está por trás. O que os estados buscam na arena internacional? Maximizar poder e sobreviver no sistema internacional. Maximizar poder e sobreviver no sistema internacional. Ainda continua essa mesma lógica, tá, pessoal? Não se esqueçam em relação a esse aspecto. Tudo bem? Respondindo, então, por que que as justificativas, por que estudar as guerras de unificação alemã, eu vou fazer o seguinte, eu vou, antes de mostrar o preze para vocês, eu queria falar em alguns aspectos iniciais, embora já tenham aqui se intocados um pouco nessa pergunta, né? Pessoal, as guerras de unificação italiana e alemã, elas acontecem ao longo da década de 50 e 60. Então, por exemplo, vou pontuar aqui, tá, pessoal? Guerra do Piemonte, então, começando o terceiro tópico, né? Terceiro tópico da aula de hoje. Guerra do Piemonte e da França contra a Áustria em 1859. tudo bem? Então, a guerra do Piemonte e da França contra a Áustria em 1859, ficou estranha ali, em 1859. Depois, nós vamos ter a guerra pelo Schuilles Schuilles-Vig-Rostem, desculpa, mas eu não falo dinamarquês. Pensei a Dinamarca, guerra do Schuilles-Vig-Rostem, em 1864. Pessoal, Áustria e Prússia lutam lado a lado contra a Dinamarca por esse território de Schuilles-Vig-Rostem, em 1864. Tudo bem? Estou aqui pontuando com aspectos iniciais as guerras que acontecem, as guerras mais importantes que acontecem no período do final da década de 50 do século XIX e já na década de 60 do século XIX. Depois, nós vamos ter a guerra austro-prunciana em 1866. Tudo bem? E a guerra franco-prunciana em 1870, que prolonga até 1871. Então, pessoal, as técnicas iniciais para aqui mais ou menos um roteiro das guerras mais importantes desse período. A guerra do Piemonte da França contra a Austro-1859, no que tange as guerras de unificação italiana, mas o que é importante chamar a atenção de vocês? A França participa ao lado do Piemonte, esse estado italiano do norte da Itália, contra a Áustria, em 1859. Vejo que, então, os franceses lutam ao lado do estado italiano contra os austríacos, em 1859. Depois, Prússia e Áustria fazem uma coalizão contra a Dinamarca em 1864, tomando, então, esse território ao norte da Áustria e da Prússia, que pertencem, então, à Dinamarca. Desculpe a pronúncia não tão bonita em dinamarquês. Até esse final de semana, se vocês me permitirem, estava fazendo uma gracinha, vocês viram que aquele jogador da Dinamarca quase faleceu, quase veio a óbito, ele teve um infarto mal súbito, e aí foi engraçado que eu tenho uma amiga que fala dinamarquesa, e eu estava tentando brincar com ela, falar o nome dele, embora não, é um nome característico, Ericsson, e aí ela estava falando, narrando para mim as principais notícias relativas à recuperação do jogador dinamarquês. Guerra Austro-Prussiana em 1866, então, ali, a busca pela hegemonia da Confederação Germânica, dos Estados Germânicos, entre a Áustria e Prússia. A Prússia derrota a Áustria em 1866, praticamente se torna o Estado protagonista dos Estados Germânicos. Então, só havia agora um impedimento para toda a unificação da Alemanha dos Estados Germânicos, que era a França. E aí ela vai conseguir, quando ela derrota, junto com outros Estados Germânicos, a França, que era o último rival que poderia impedir essa questão relativa à unificação alemã, que acontece, então, no ano de 1871. Então, pessoal, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é mais ou menos as principais batalhas, as principais guerras que acontecem, as guerras localizadas, e é esse o roteiro de 1859 até 1870. Vamos para o segundo aspecto inicial, pessoal. Pessoal, todo bom internacionalista deve evitar simplificações, conclusões, generalizações, simplificações e conclusões apressadas. Todo bom internacionalista, todo bom analista, ele tem que dominar as técnicas, dominar as ferramentas e as teorias. E outro aspecto que eu acho bom e importante para todo analista e internacionalista é conhecer bem os conceitos. Os dois conceitos que estavam bem presentes na aula de hoje, que já foram falados na semana passada, na semana passada, na disciplina de História das Relações Internacionais, é o conceito de cálculo de poder e o conceito de percepção de ameaça. Percepção de ameaça, eu falei muito na aula sobre a guerra dos 30 anos. Lembram-se, como nós falamos sobre percepção de ameaça real e potencial, talvez o termo cálculo de poder não tenha utilizado com tanta frequência. Imagino que não, suponho que não. Mas o que é o cálculo de poder? Que é um termo que eu vou estar utilizando a partir de agora. É uma avaliação dos riscos, dos riscos, das possibilidades e dos possíveis cenários que são dados para os estadistas, para os policy makers, dos advicers. O que é um cálculo de poder? Quando você avalia as potencialidades e as debilidades dos atores envolvidos. No caso, pessoal, o Napoleão III foi muito equivocado no cálculo de poder em relação à Áustria e em relação à Prússia. Por quê? Em relação à Prússia, ele subestimava o poder da Prússia. Se a Prússia era a potência mais fraca ao final do Congresso de Viena, em 1815, era a potência mais fraca das potências europeias, nesse período já da década de 60, a Prússia já estava quase no nível superior à Áustria. Só que, na concepção do Napoleão III, a grande rival da França, na concepção dele, era a Áustria. Então, ele superestimava a Áustria enquanto subestimava a Prússia. Pessoal, um bom analista das relações internacionais não subestima e sobrevaloriza determinados atores envolvidos. Ele não tem que ignorar os cenários, não pode ignorar as possibilidades. Pessoal, vejam essa guerra que acabei de citar, a Guerra Austro-Prussiana em 1866. Napoleão III, o líder francês, imaginava, supunha, que os austríacos venceriam com enorme facilidade os prussianos. Além de ele calcular errado o vencedor da guerra, ele calculava que a guerra duraria muito pouco em termos de duração. E, quando ele guerreia com a Prússia, ele considerava também que os franceses levariam vantagem sobre a Prússia e que, praticamente, a Prússia sendo dominada, a França dominaria o resto da Europa. Foi outro cálculo de poder bastante equivocado. Então, pessoal, o cálculo de poder leva em consideração as seguintes características. Cenários, possibilidades, avalia também a questão das potencialidades e debilidades. Debilidades. Desculpa, debilidades. Pessoal, ao final da Guerra Prussiana, em 1871, com a vitória da Prússia, a unificação da Alemanha, era praticamente uma obsessão por parte do Bismarck, e ele queria que seus sucessores tivessem a mesma ideia de nunca a Alemanha guerrear em dois frontes simultaneamente. Era uma obsessão por parte do Bismarck. Então, ao final da Guerra Afro-Prussiana, ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, a França tentaria se vingar em relação à Prússia, ou melhor, à Alemanha. Então, o que pensava Bismarck? Que era necessário fazer uma aliança com a Rússia e fazer uma aliança com a Áustria. Então, vai haver um tratado dos três imperadores entre Áustria, Alemanha e Rússia. Porque, para o Bismarck, era um temor a Alemanha lutar em dois frontes simultaneamente. A pergunta que eu faço para vocês. O que acontece com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial? Ela luta ou não luta em dois frontes simultaneamente? Lembra que ela vai entrar em guerra com os britânicos e os franceses em um determinado fronte, no fronte ocidental, e não se esqueçam que ela vai lutar num fronte contra os russos, no fronte oriental. Não é verdade? Então, algo que é uma obsessão, um temor por parte do Bismarck não vai ser muito bem sucedido, não vai ser seguido e não vai ser bem sucedido pelos seus sucessores, os sucessores do Bismarck. E outra pergunta que eu faço para vocês. A Alemanha na Segunda Guerra Mundial, para o esqueleto do Bismarck, deve ter balançado muito no seu túmulo, porque a Alemanha na Segunda Guerra Mundial vai lutar em três frontes simultaneamente, que vai lutar no norte da África, no fronte ocidental contra a França e Grã-Bretanha, e depois contra os Estados Unidos, e no fronte oriental contra os soviéticos. Não é verdade? Então, algo que, por exemplo, os sucessores do Bismarck não estavam à sua altura, com certeza, Henrique. E o Bismarck praticamente alertava sobre esse risco, esse risco iminente de lutar em três, dois frontes simultaneamente, o que seus sucessores não fazem com a mesma capacidade, com a mesma agústria que o Bismarck teve quando ele faz a Liga dos Três Imperadores após a Guerra Franco-Prussiana ao longo dos anos 80 do século XIX. Tudo bem, pessoal? Eu achei importante trazer para vocês essa ideia do cálculo de poder. Pensando agora no cálculo de poder em relação ao Bismarck. Falei agora sobre não lutar em dois frontes simultaneamente, ele procura aliança com a Rússia e com a Áustria. O que é interessante chamar a atenção em relação ao Bismarck antes do processo de unificação alemã? Quais eram os dois adversários que poderiam impedir a unificação alemã, pessoal? A Áustria e a França, né? Como que deveria ser esse cálculo de poder? Derrotar primeiro quem? A Áustria. Porque à medida que derrotasse a Áustria, o que poderia causar? Trazer mais aliados e germânicos para o seu lado, né? Era esse o aspecto que Bismarck fazia o cálculo. Então, primeiramente, ele reconhecia que os dois maiores adversários para essa unificação eram a Áustria e a França e que deveria guerrear primeiro com a Áustria e em segundo lugar contra a França. Por quê? À medida que derrotasse a Áustria, ele teria aliados no norte dos estados germânicos. Foi isso que, de fato, aconteceu. Você vê que ele derrota, então, a Áustria em 1866, consegue aliados no norte do que corresponde à atual Alemanha, dos estados germânicos, né? E depois vai conseguir derrotar, junto com o apoio desses estados germânicos, a França e praticamente conduzir o processo de unificação alemã, surgir à Alemanha. Tudo bem, pessoal? Eu achei importante trazer para vocês esse conceito de cálculo de poder, que você avalia as possibilidades e os cenários. Você não descarta os cenários e não descarta as possibilidades do seu determinado país, mas você também avalia as potencialidades do seu país e as suas debilidades. Só que você também, ao mesmo tempo, avalia as potencialidades e as debilidades dos demais países. Então, um bom analista internacional tem que fazer isso. Ele não pode descartar cenários, nem descartar possibilidades e, por outro lado, tem que avaliar as potencialidades e avaliar também as debilidades de cada um dos países. Ok? Bom, pessoal, dito isso, vamos dar uma olhadinha... Ah, pois não, Vinícius. Diga. E aí a gente já dá uma olhada no mundo e em seguida a gente já vê o vídeo que eu achei interessante de quase 10 minutos de duração. Vinícius. Vinícius. É, eu acho que ele... Ele caiu. Deve ter caído. Pronto. Bom, vamos então para o Moodle e aí depois a gente já vai para o vídeo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Rapidinho. Um minuto. Já estão conseguindo verificar, pessoal? Sim? Vamos lá, então. Só dar uma olhadinha aqui, rápida, pessoal. Só para vocês olharem. Na guerra, a aula número 4, guerra de unificação alemã e imperialismo europeu. Então, na semana que vem, quando vocês forem dar uma olhada no material da aula número 5, ele está na aula número 4. Tudo bem? Então, todo o material do Moodle está presente aqui. Está aqui os dois textos, que é esse texto que eu estou usando como base na aula de hoje, Dois Revolucionários Napoleão e Esbismarck. E tem uma série, pessoal, de materiais também aqui presentes para vocês darem uma olhada em relação às guerras de unificação alemã. Ela vem em maiores detalhes aqui. Pessoal, vocês estão vendo que aqui também tem os vídeos, vídeos da aula de hoje. Vocês vão ter a gravação da aula de hoje, vocês depois podem assistir, com mais calma. E aqui também, pessoal, tem vídeos que eu já gravei da aula do semestre passado, para a turma do semestre passado. Já são vídeos permanentes. Depois, vocês também podem assistir essa aula para reprisar, reprisar, e assim vocês também lançarem no diário por fora de vocês. Tudo bem, pessoal? Aqui, essa imagem que eu achei interessante para vocês darem uma olhada, a invasão, então, do exército prussiano e dos aliados germânicos na vitória da Guerra Franco-Prussiana, em 1870 e 1871. Tudo bem? E aqui, já na Segunda Guerra Mundial, que o exército nazista alemão invade Paris. Tudo bem? Aqui mais alguns textos muito interessantes, textos curtos, mas em diversas partes para vocês lerem sobre a Guerra Franco-Prussiana. aqui esse aspecto de introdução muito interessante. Aqui um mapa que fala a respeito de como foi o movimento das tropas prussianas na Guerra Franco-Prussiana em 1870. E aqui, pessoal, mais abaixo, a respeito da aula número 5, uma série de textos. Depois vocês podem dar uma olhada também a respeito. Vídeos também, aqui, bem, quase de 15 minutos de duração a respeito das guerras, quer dizer, do imperialismo europeu na África. Pessoal, aqui no final, só para finalizar, a unificação alemã é um vídeo que nós vamos assistir a partir de agora, a unificação alemã e as guerras da Prusso, que eu achei bem interessante para vocês darem uma olhada. Aqui, novamente, materiais complementares à aula número 4 e 5, mas, na verdade, isso aqui se concatena, depois eu vou reorganizar, que é relativo à Primeira Guerra Mundial, que vai ser a aula número 6. Ok, pessoal? Tudo bem? Vamos dar uma olhada no vídeo, vamos assistir um vídeo, então, de quase 10 minutos de duração, depois a gente já trata do tema da nossa aula de hoje com o maior minúcio. Tudo bem? Vamos lá. Vou encerrar aqui essa apresentação. Professor, você pode me escutar agora? Agora sim, por favor, Vinícius, desculpa, não estava te ouvindo naquela hora. Capaz, capaz, eu acho que era problema aqui, eu estava no computador. Então, eu queria saber uma coisa, o primeiro movimento do que, da Prússia, seria uma guerra no território dinamarquês junto com a Áustria, né? Isso. Tá, então, a Prússia, tu vê que o Bismarck, ele faz vários movimentos, né? Ele vai pegando, ele primeiro se alia com a Áustria, depois entra em guerra com a Áustria, e eu queria saber uma coisa, a Áustria, ela foi, no primeiro momento, aliada da Prússia, no segundo momento, foi inimiga da Prússia, e no terceiro momento, na Primeira Guerra Mundial, se torna novamente uma aliada da Alemanha, que seria a continuação da Prússia, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E do porquê que a Áustria se comporta assim, né? Não se posiciona assim, enfim, não tem uma espécie de revanchismo, né? Contra a Prússia, né? Afinal, sacanagem, né? O que o Bismarck fez, né? Esses movimentos, né? Uhum. É, na realidade, é um pouco mais complexo, a gente pode tratar até com maiores detalhes quando nós fomos falar sobre os antecedentes em Primeira Guerra Mundial. Mas o Bismarck, em seguida ao final da Guerra Franco-Prussiana, ele procura, então, como acabei de dizer, essa Liga dos Três Imperadores. Então, ele vai procurar ablandar os conflitos que ele tinha entre a Alemanha, a Nova Alemanha, em relação à Áustria. E, na verdade, também os interesses entre Áustria e Alemanhas vão ficar muito maiores ao final da década, ao final da década de 90 do século XIX e já no início do século XX. Então, eles vão ter mais interesses em comum do que interesses divergentes do que vai, por exemplo, acontecer entre russos e alemães. O que antigamente havia uma certa união, uma certa aproximação entre Rússia e Alemanha, na verdade, a partir do momento da década de 90 e início do século XX, eles vão começar a se afastar e, é claro, os sucessores também lá entre os Kizáres russos vão começar a ver a Alemanha com maior percepção de ameaça real e não mais com uma ameaça potencial. Não que não houvesse, né, Vinícius, um ressentimento por parte dos austríos, mas eles vão considerar que a aliança com a Alemanha, já reconhecendo a Alemanha como um estado forte dentro da Europa, já exercendo uma certa semiegemonia na Europa. E, na verdade, também a Áustria reconhecendo que já estava debilitada, bastante debilitada. Ela estava muito interessada em manter ainda as suas possessões territoriais, principalmente que havia nos Balcãs. Você sabe que uma das razões, o estuprinho da guerra é o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o sucessor do Francisco José da Áustria. E ele, ainda a Áustria, queria manter uma certa hegemonia naquela região dos Balcãs. Região essa de população eslava, que mantinha laços com a Rússia, já que tanto a população da região dos Balcãs são eslavas, os russos também são eslavos. Então, havia laços étnicos entre russos e aquela população dos Balcãs, que pertenciam grande parte dela ao Império Austro-Hungano. E, é claro, ao final da Primeira Guerra Mundial deixe de existir esse Império Austro-Hungano e a Áustria, de fato, se torna um pigmeu do ponto de vista em termos de relações internacionais. E é interessante, pessoal, se a gente for fazer uma análise de história das R&A até agora, o presente momento de história das R&B, a Áustria sempre rivalizou com a França pela hegemonia da Europa. Sempre foi uma das grandes potências da Europa. E, se a gente for pensar, ao final das guerras napoleônicas, a Prússia era o estado menor dentro das potências europeias. E, engraçado, quando chega o final da Guerra Franco-Prussiana, final do século XIX, a Prússia, que se torna a Alemanha, se torna a principal potência europeia. já vai começar a ultrapassar em termos industriais, em termos tecnológicos, a própria Grã-Bretanha. Tanto que alguns autores gostam de dizer que um dos motivos para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial, Vinícius, é esse temor para o Pacto dos Ingleses de uma armada, de um poder naval para o Pacto dos Alemães, que, de forma, em termos de exército, o exército alemão era muito mais bem preparado do que os demais países europeus. não sei se eu me fiz claro em relação a essas análises. Sim, sim. Muito obrigado, professor. Ah, não seja por isso, meu caro. Então, pessoal, só, então, antes de começar o vídeo, a Prússia, ela enxergava o que poderia impedir a sua unificação e a ter noela como protagonista, como líder e promotora dessa unificação. Áustria e França. Então, ela tinha que tirar do jogo esses dois países, que, reconhecidamente, eram os dois grandes adversários da Prússia. nesse processo. Tudo bem? Vamos assistir o vídeo. Eu acho que vai trazer algumas ideias bacanas, que vão complementar alguns pontos que eu não vou tratar e depois a gente vai para a minha exposição. Espero que esteja bacana até o presente momento. Tá, pessoal? Vamos lá assistir o vídeo, que é muito interessante. Pronto? Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubro um dos maiores baits da história nesse Nerdologia sobre a unificação alemã e as guerras da Prússia. Foram escavações na atual Alemanha que encontraram os mais antigos instrumentos de caça utilizados por um ancestral do ser humano. E também o mais antigo objeto de arte que retrata, sem dúvidas, uma pessoa. Só que embora seres humanos habitem aquela região por milênios, o que chamamos de germânicos é bem mais recente. E o país Alemanha, então, é bem mais novo. Mais novo, inclusive, do que o Brasil. Desde o início da Idade Média, os povos germânicos foram parte importante de reinos poderosos e da formação do Sacro Império Romano Medieval. A criação do Sacro Império está na partilha do império do germânico Carlos Magno entre seus netos em Verdun. Ainda assim, não existiu alguma entidade que incluísse todos os povos germânicos. Na verdade, até o início do século XIX não existia sequer uma identidade nacional alemã. Os diversos estados alemães medievais tinham autonomia e laços bastante descentralizados, uns com os outros. Eram centenas de territórios autônomos e mais alguns milhares de territórios súditos, alguns com apenas alguns quilômetros de tamanho. Foram séculos de comunidades isoladas geograficamente, desenvolvendo diferenças culturais e políticas. A maioria das pessoas se identificava como seu governante, não como identidade alemã. A situação foi aprofundada com a reforma protestante de Martinho Lutero. Agora, as pessoas também se diferenciavam pela sua religião. E isso vai mudar por dois motivos. O primeiro é cultural, o romantismo, que já vimos por aqui. Os românticos vão trabalhar a ideia de que o idioma e o folclore comum uniam as pessoas e transformavam os súditos dessas centenas de reinos em uma só nação, influenciando o surgimento do pan-germanismo, a unificação dos falantes de alemão. O segundo motivo da mudança é a Revolução Francesa. As ideias iluministas que se difundem a partir do final do século XVIII pregavam a autodeterminação dos povos contra as dinastias dominadoras. Além das ideias, Napoleão vai encher a Áustria dos Habsburgo de porrada. O imperador austríaco era a principal autoridade germânica por quase 400 anos ininterruptos. Ao ser derrotado, Francisco II é obrigado a dissolver o Sacro Império e Napoleão cria a Confederação do Reno, que reuniu 36 estados alemães para serem aliados da França. Foi a primeira entidade política exclusivamente germânica. Após a derrota de Napoleão, é realizado o Congresso de Viena, que reúne centenas de delegações, incluindo duas potências germânicas de então, a Prússia e a Áustria, que vão disputar a proeminência nos territórios germânicos entre si, o que é chamado de dualismo germânico. Por um lado, o Congresso cedeu territórios aos prussianos. Por outro, favoreceu a Áustria, criando uma nova entidade, a Confederação Germânica, sob presidência austríaca. A disputa por influência e prestígio entre Prússia e Áustria também continha um elemento religioso, com uma dinastia protestante e a outra católica. Dentro dessa disputa, existia também um debate de ideias entre a pequena Alemanha, centrada na Prússia, e a grande Alemanha, centrada na Áustria, que seria mais poderosa, mas incluiria povos não germânicos dominados pelos austríacos. Para compensar a vantagem política austríaca, a Prússia cria o Zollwenheim, uma união aduaneira que expande sua influência, aumenta a integração econômica e da infraestrutura. O isolamento geográfico dos pequenos reinos começa a ficar em segundo plano, com a expansão das ferrovias e maior intercâmbio comercial entre eles. Em 1848, a onda de revoluções liberais que toma a Europa também influencia os estados alemães, e os revolucionários, a revelia dos monarcas, criam o Parlamento de Frankfurt, que oferece a coroa dos alemães para o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, que agradece o presente dizendo que não queria aquela coroa da Sarjeta, dizendo que aquilo violava o direito divino dos outros monarcas e era fruto da plebe. Ao mesmo tempo, a Prússia e alguns aliados da Confederação Germânica vão tentar tomar os ducados com esse nome difícil aí da Dinamarca, que eram áreas habitadas por alemães, aproveitando uma revolta local. A Dinamarca contava com apoio sueco e também pressão internacional contra o que era visto como uma agressão prussiana. Após quatro anos de guerra, os dinamarqueses saem vitoriosos. A derrota militar e o repúdio das ideias políticas liberais pelo rei da Prússia faz com que, embora com apoio popular por ideais românticos e liberais, será o cálculo político e o uso da força militar que vai guiar o processo de unificação alemã. Isso é simbolizado no discurso de sangue e ferro de Otto von Bismarck, a principal autoridade política e diplomática da Prússia por quase 30 anos. Ele condena o que viu como os erros de 1848 e que será a força das armas que vai unificar os alemães, a chamada Revolução pelo Alto, com a modernização e integração econômica via o exército como principal cliente das indústrias e ferramenta de união institucional entre os diversos reinos alemães. Dezoito anos depois, na Segunda Guerra dos Ducados, a Prússia aliou seus rivais austríacos, resultando em rápida vitória germânica contra a Dinamarca e a região dos Ducados sob controle conjunto prusso-austríaco. Agora, Bismarck precisava dar um jeito de derrotar os austríacos. Para isso, articulou um conflito contra seus antigos aliados, reivindicando hegemonia nos estados germânicos de forma provocativa para motivar uma resposta austríaca. Ao mesmo tempo, articulou alianças com a Itália e com outros alemães. A guerra acabou rachando a confederação germânica, com um bloco ao sul de maioria católica aliados da Áustria e do outro lado a Prússia e seus aliados do norte germânico. Por isso que a guerra é também chamada de Guerra dos Irmãos. Após uma rápida vitória em sete semanas para evitar uma intervenção russa, a vitória prussiana resultou na dissolução da confederação germânica, na anexação de diversos territórios pela Prússia e no estabelecimento da confederação norte germânica, um estado federal sob hegemonia prussiana. Agora, a Áustria estava isolada com apenas alguns aliados. O principal deles era a Baviera, um reino católico. Bismarck precisava colocar os bávaros ao seu lado. Para isso, formou uma aliança defensiva com os estados do sul. Para ativar a aliança, entretanto, ele precisava de uma declaração de guerra de alguém. E conseguiu isso 150 anos atrás, fazendo diversas provocações ao imperador francês, Napoleão III, ameaçando propor um príncipe alemão para resolver a crise de sucessão espanhola, o que colocaria a França espremida entre dois reinos de governo alemão. Napoleão III cai no Beit e declara a guerra aos prussianos. Bismarck consegue então ativar a aliança, visando tomar os territórios da Alsácia-Lorena, vistos como alemães, e alvos de guerras desde aquela partilha em Verdun, mil anos antes. A guerra começa em julho de 1870. Menos de dois meses depois, com rápidas vitórias germânicas, o imperador francês se rende na Batalha de Sedan. Um novo e frágil governo francês tenta manter a luta e estica a guerra até janeiro de 1871. Paris é tomada, o governo cai e revolucionários tomam a capital francesa. No dia 18 de janeiro de 1871, em pleno Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, antiga residência dos reis franceses, os reis e príncipes alemães vão aclamar o rei da Prússia como imperador dos alemães, formando uma federação que mantinha as entidades anteriores, agora unificadas sob um parlamento e um imperador que acumulava duas coroas. Surgiu uma nova potência mundial e a destruição e morte das guerras vai motivar as primeiras imigrações de alemães para os países americanos. Além da perda territorial, a humilhação da derrota e de ter sido palco para a criação do império alemão não será esquecida tão cedo pelos franceses. Nos comentários do Nerdologia sobre Epidemias da Antiguidade, perguntaram se o São Cipriano que citamos é um célebre por causa de um livro de feitiços. Não, o Cipriano dos Feitiços é de Antioquia e o livro que supostamente seria dele é na verdade uma invenção do século XIX, mais de mil anos depois da sua morte. Perguntaram se... Bom, isso aí não nos interessa, né, pessoal, do São Cipriano. Depois vocês podem pesquisar, se quiserem colocar no diário, brincadeira, podem, fica à vontade. Pessoal, muito massa esse vídeo, bem legal, bem didático, rápido, breve, né, e achei que trouxe aqui elementos muito importantes que vão ser destacados também na aula a partir de agora. Vamos então para o preso sem mais delongas. Preparar aqui. A palavra hipócrita teria a ver com hipócrita, se é uma dúvida. Mas não é não. Vamos lá. já abrindo aqui o preze, pessoal. Vamos lá. Alguma dúvida em relação ao vídeo, pessoal? Não? Vamos lá, então. Então, história das relações internacionais, B, primeiro semestre de 2021, guerra de unificação alemã. aqui apresentando os dois personagens históricos da aula de hoje, o Otto von Bismarck e o Napoleão III. Tudo bem? Pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre o Napoleão III. Napoleão III é sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Napoleão I, que, como vocês sabem, assolou a Europa durante as guerras napoleônicas. Então, ele era sobrinho do general Napoleão Bonaparte. O Napoleão III, o Luís Bonaparte, durante a juventude, ele foi membro de sociedades secretas italianas que lutaram contra a dominação austríaca na Itália. Interessante que, então, durante a juventude, o Luís Bonaparte e o Napoleão III lutaram em sociedades secretas procurando a independência da Itália, ou dos estados do norte da Itália, sob dominação, sob julgo austríaco. Pessoal, Napoleão III vai ser eleito presidente em 1848, ele é eleito francês, é, presidente francês em 1848. O que vocês estão falando aqui, pessoal? Ah, sim. Legal, João, obrigado. Valeu pela explicação aí. bom, seguindo aqui, pessoal, o Eitonio eleito presidente em 1848 e, num golpe, ele se torna imperador em 1852. Ele se torna imperador em 1852. Ele vai se apelidar de esfinge das tolerias e é interessante esse apelido, que ele vai receber de esfinge das tolerias, porque diziam que ele elaborava projetos vastos e brilhantes, cuja natureza ninguém percebia, ninguém era capaz de discernir até que aos poucos se revelasse. Interessante, pessoal, embora ele gostasse de política externa, política internacional, Napoleão III, ele foi muito mais bem sucedido como na política interna. Então, ele teve, assim, o legado dele foi muito mais para a política interna do que para a política externa. E, engraçado, pessoal, acabei de falar para vocês sobre o conceito de cálculo de poder. Como eu acabei de dizer, ele cometeu uma série de equíngulos em termos de cálculo de poder. Daqui a pouco eu vou reforçar um pouquinho mais a respeito disso. Mas, pessoal, qual foi o grande legado dele para a política interna na França? Ele vai promover a revolução industrial na França, ele vai estimular grandes instituições de crédito na França, ele vai, nesse sentido, o desenvolvimento econômico da França vai ser muito grande durante o seu governo. Pessoal, para quem já teve a oportunidade de visitar Paris, muito do que nós conhecemos de Paris é graças ao legado do Napoleão III, ele reconstruiu Paris em sua grandiosa aparência moderna. E isso muito, pessoal, em virtude dos largos boulevards, grandes prédios públicos e vistas majestosas. Pessoal, ele fez avenidas muito largas para evitar que ocorrem revoltas dentro de Paris. para que as forças repressivas pudessem utilizar e reprimir qualquer movimento de resistência da população francesa. Para quem gosta de poemas e do grande poeta francês Charles Baudelaire, quando ele escreve As Flores do Mal, ele descreve um pouco dessa suntuosidade da França, de Paris, nesse período. Já, pessoal, na política externa, como eu acabei de dizer, Napoleão III foi muito contraditório, muito paradoxal. Por que, pessoal? Qual que sempre foi a característica da política externa francesa? Manter a Europa Central sob julgo, sob domínio francês. Impedir o surgimento de um Estado adversário nas fronteiras da França. Então, sempre foi a característica da política externa francesa interferir direto e indiretamente na Europa Central. Ou seja, manter essa Europa Central fragmentada. Então, leia-se, manter a Alemanha sempre fragmentada. Só que, pessoal, o Napoleão III era muito encantado pelas façanhas do seu tio, Napoleão I. E qual que era a política externa sob domínio do Napoleão I? Qual que era a característica? Uma cruzada republicana. A favor do que, pessoal? de movimentos nacionalistas e movimentos liberais. Pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Não é contraditório e ambíguo você defender uma política clássica francesa de manter a Europa Central fragmentada, ou seja, manter a Alemanha fragmentada. Por outro lado, ter uma política externa baseada em movimentos nacionalistas e em movimentos liberais? é por isso, pessoal, que vão considerar que a política externa de Napoleão III era ambígua e contraditória. Não sei se me fez claro, se me fez entender que, então, ele queria unir duas políticas externas que, na verdade, eram irreconciliáveis. Eram irreconciliáveis. Então, por um lado, a favor de movimentos nacionalistas liberais, como era a prática do seu tio, Napoleão I, ou seguir a política externa do Richelieu, que sempre foi característica da política externa francesa, de interferir, de influenciar direto e indiretamente a Europa Central, de manter essa Europa Central fragmentada. Na verdade, ele foi um pouco esquizofrênico, um pouco ambíguo, contraditório. Ele queria fazer as duas políticas de poder. Pessoal, outro erro de cálculo de poder por parte do Napoleão III. Ele achava que a Itália unificada seria muito mais forte do que a Prússia. Olha o cálculo de poder que ele tinha. Ele avaliava que a Itália, a futura Itália, seria muito mais forte que a Prússia. Como vocês sabem, a Prússia deixou de ser Prússia e se tornou a Alemanha e se tornou o estado mais forte da Europa continental. Veja esse cálculo de poder totalmente equivocado por parte do Napoleão III. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui seria uma breve fala a respeito, uma breve apresentação a respeito do Napoleão III. Claro, só para passar a palavra para o Gideon antes e passar a palavra para o Gideon. Pessoal, ele considerava o Conselho Europeu, a hegemonia coletiva, o Congresso de Viena, ou melhor, o legado do Congresso de Viena através da Santa Aliança, da Quadro da Aliança, um grande elefante branco. Então, esse é um desafio derrubar essa Quadro da Aliança, essa Santa Aliança. Vocês lembram qual foi a grande façanha que ele fez? foi provocar a Rússia na Guerra da Crimeia. Lembra que ele queria se tornar o protetor da população cristã naquela região da Crimeia? Lembra que ele foi, de fato, um dos causadores, se não o grande causador da Guerra da Crimeia? Quando a França sai vitoriosa da Guerra da Crimeia, ele considerava que ele tinha recuperado o legado napoleônico, o grande legado do exército napoleônico, as grandes façanhas do exército napoleônico, e que a França novamente seria temida pelas potências europeias. Então, Napoleão, ele tinha feito mais ou menos esse cálculo a partir do final da Guerra da Crimeia, que foi um dos topos que a gente já tratou nessa presente disciplina. Gideon. Professor, com licença, como é que ele fazia esse cálculo de poder aí? Era baseado na guerra, na força militar, na tecnologia de termos oponentes? Como é que ele fazia isso? Olha, o que se já não deixa muito claro no seu texto? E as outras pesquisas que eu fiz a respeito disso também não deixam muito claro. Eu acho que era muito na análise subjetiva do próprio Napoleão III. Ele não fazia como... Eu fiz uma provocação para vocês, foi uma provocação a vocês, que o bom analista internacional, lembra que eu acabei de dizer, que tem que dominar técnicas, teorias e ferramentas, tem que dominar os conceitos, e o conceito que hoje nós trataremos é o cálculo de poder e percepção de ameaça. Então, ele, de fato, o cálculo de poder dele estava bastante desequilibrado. Então, ele mediu de forma muito errada as possibilidades e os cenários ali postos. Porque, acabei de dizer para vocês, ele imaginava que os austríacos venceriam os prussianos, os prussianos eram mais fracos que os italianos, a futura Itália. Então, todo o cálculo de poder de um dele foi equivocado. Então, o esfinge das Tulerias não era tão esfinge, ele era bastante fácil de ser diagnosticado e avaliado. Na verdade, o único que conseguiu fazer esse exercício de avaliá-lo foi o Bismarck. Tudo bem, pessoal? Mas, pessoal, uma grande façanha do Napoleão III foi ter saído, tirado, na verdade, a França do isolamento político ao final da Guerra da Crimeia. Desmontaram a quadra da Aliança e a Santa Aliança. Lembra que a Santa Aliança e a quadra da Aliança entrou em ruína a partir do fim da Guerra da Crimeia. Estou indo muito rápido, pessoal? Não? Tudo bem? Vamos falar agora de Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Então, o apelido do Napoleão III é o Singe das Tulerias e o apelido do Bismarck é o chanceler de ferro. O Bismarck descendia de uma família prussiana, ele foi vigoroso adversário, crítico adversário da Revolução Liberal de 1848 na Prússia. Vocês viram que no vídeo, pessoal, o autor do vídeo fala a respeito dele ter criticado as Revoluções Liberais de 1848 de forma como a Prússia conduziu na Primeira Guerra contra a Dinamarca pelaquele território do Schulwitz-Holstein. Depois eles saem vitoriosos em 1864. Bismarck ele só foi ser primeiro-ministro em 1862, pessoal, por um acaso. Ele não era a primeira escolha, do soberano, mas o parlamento estava dividido e o nome dele foi o escolhido depois de várias outras alternativas terem fracassado. Então, na verdade, o nome do Bismarck só veio a ser a última solução para tentar resolver o impasse do parlamento prussiano. Para o Bismarck, como também para o Napoleão III, a obra de Metternich, vocês devem se lembrar que era o líder austríaco durante o processo do Congresso de Viena, amarrava a Prússia como um parceiro menor nos estados germânicos. O que significa isso? Que ao criar a confederação germânica e permitia que a Áustria fosse o grande líder dessa confederação germânica, amarrava o papel da Prússia a um estado menor. E o que queria o Bismarck? tirar essa condição inferior da Prússia em relação à Áustria. Então, qual que era o desejo do Bismarck? Que a Prússia enfrentasse, confrontasse a Áustria e conduzisse, a partir de então, esse processo de unificação da Alemanha e se tornasse, de fato, o estado protagonista germânico. Tudo bem? Então, na concepção do Bismarck, toda essa produção, todo esse legado do Metternich deveria ser derrubado. Então, vejam, pessoal, que coisa interessante. Os dois aquinimigos, tanto Napoleão III quanto Otto von Bismarck, eram adversários das obras do legado de Metternich, mas, de fato, depois eles vão se tornar inimigos declarados. Eles eram inimigos declarados do legado do Congresso de Viena e depois eles se tornam inimigos para a própria criação da Alemanha. Então, por Bismarck, o sistema de Viena precisava ser demolido. Então, vejam que para os dois aquinimigos, Napoleão III e Bismarck, o sistema de Viena precisava ser demolido. Tudo bem, pessoal? Um breve panorama desses dois personagens históricos da aula de hoje, o Napoleão III, o Esfinge das Tunerias e o Bismarck, o Otto von Bismarck, o chanceler de Ferro. Ok? Passamos para o próximo tópico? Então, pessoal, aqui um mapa de como estava a Alemanha, depois nós vamos ver um pouco mais lá, para vocês terem uma ideia. Um cronograma, aspectos gerais, que eu já tratei, vamos falar da situação das potências. Tudo bem? Vou tentar falar de uma forma rápida de cada uma das potências envolvidas, diretamente envolvidas, mas a gente não pode esquecer dos outros dois que não estão diretamente envolvidos, embora a Prússia temia que houvesse ali uma intervenção da Rússia, que não acaba não acontecendo, já que a Rússia estava muito desagradada, tinha se sentido muito inferior e desagradada em relação à Guerra da Crimeia. Lembra, pessoal, que ao final da Guerra da Crimeia, vamos falar, então, primeiro da situação da potência, Rússia. Rússia, ela reconhecia um atraso tecnológico, um atraso industrial, um atraso econômico em relação às principais potências europeias. Ela reconhecia que a Guerra da Crimeia tinha mostrado, revelado isso à Rússia. Então, a Rússia vai se fechar num certo isolacionismo a partir de então. Então, a Rússia não vai colaborar com a Áustria nos processos de unificação, tanto da Itália quanto no processo da Alemanha. A Rússia não vai intervir nesse processo. Vocês poderiam me perguntar, retaliação do não apoio austríaco em relação à Guerra da Crimeia? Possivelmente, sim. Possivelmente, sim. Mas, evidentemente, os russos já reconheciam um atraso tecnológico, um atraso industrial, um atraso econômico em relação às principais potências europeias. Então, ela se fechou num isolacionismo a partir desse período do processo de unificação da Itália e da Unificação da Alemanha. Não se esqueça, nós estamos falando de década, final de década de 50 e início da década de 60, final dos anos 60 do século XIX. Tudo bem? Rússia, ok, pessoal? E a Grã-Bretanha, que também não participa diretamente desse conflito. Como que estava a Grã-Bretanha? Cada vez mais, pessoal, na sua chamada Splendid Isolation, no seu isolamento esplêndido. Qual era a preocupação dos britânicos? Questões econômicas. Eles estavam atentos à África, à Ásia e principalmente em relação às Américas, pessoal. Qual era o grande parceiro comercial do Brasil nesse período, dos anos 60? A Grã-Bretanha. O grande parceiro comercial do Brasil nesse período era a Grã-Bretanha. Embora nós vamos ter a questão Christie, que a gente não pode esquecer, que é o momento que o Brasil, durante o período do governo do Ape de Segundo, vai divergir com os britânicos. Mas o grande parceiro comercial do Brasil nesse momento é nos britânicos. E praticamente os grandes países da América Latina tinham como grande parceiro comercial os britânicos. Então, os britânicos tinham nesse momento uma preocupação essencialmente econômica. Então, eles vão se abster dos assuntos da Europa continental. Vão participar? Não. Mas vão assistir a unificação italiana, vão assistir a unificação alemã. Mas vão assistir isso meramente como um espectador. Tudo bem? britânicos, ok, pessoal? Falei dos russos, falei dos britânicos. Agora vamos falar dos três que restam. Áustria, dos outros dois, Áustria, Áustria e Prússia. Vamos levar, então, a consideração só é Áustria e Prússia. A Áustria queria manter a sua hegemonia diante dos estados germânicos e, ao manter essa hegemonia, ela estava atenta a uma certa ação por parte dos prussianos. mas ainda eles se consideravam a principal potência germânica do período. Eles vão se unir em 1864 aos prussianos na conquista de Schwellwig-Rosten contra a Dinamarca e vão ficar surpresos quando os prussianos... Pois não? Matheus? Só um minuto. Sim, sem dúvida, Matheus, tem esse aspecto do ponto de vista econômico. nessa parceria entre aspas comercial, já podemos até colocar entre aspas a palavra parceria, Matheus, sempre os britânicos levando vantagem em frente aos brasileiros. Isso já tinha ficado muito notabilizado, Matheus, principalmente em 1810, quando tem a abertura das nossas fronteiras aos produtos britânicos. Leia-se produtos britânicos às nações amigas, nem tanto nações amigas. praticamente a nossa dependência em relação aos britânicos vai se amplificar nesse período. Obrigado pela informação, Matheus, é sempre bom trazer esses elementos. Tudo bem? Voltando à alça, pessoal, eles queriam manter essa hegemonia diante dos Estados germânicos, eles imaginavam que a Prusso poderia se rivalizar, mas o cálculo de poder não era tão bem equilibrado também, eles achavam que ia demorar mais tempo para os prussianos rivalizarem com eles, o que vai acontecer na década de 60. Tanto que eles foram aliados em 1864 contra Dinamarca, saem vitoriosos, mas já em 1866 os prussianos, junto com um grupo de Estados germânicos, lutam contra os austríacos e vencem. E vencem de uma forma para a surpresa de todos, para a surpresa dos franceses, para a surpresa dos britânicos e até para a surpresa dos russos. Os prussianos vencem essa guerra austro-prussiana. E, por fim, a Prússia, pessoal. A Prússia queria, de fato, rivalizar com a Áustria, já apresentava um exército muito bem treinado, muito bem disciplinado, passou por um processo de revolução militar dentro da própria Prússia e, nesse sentido, Bismarck também aposta no desenvolvimento industrial, utilizando o exército como o principal motor desse processo. Então, o exército sendo central nesse processo histórico. Então, a política de poder, a real política que Bismarck é através do exército, é através da força. E, nesse sentido, há uma forte, se vocês quiserem anotar, uma forte revolução militar prussiana. É uma revolução militar prussiana, muito inovadora em termos das potências europeias. Então, era muito claro, tinha muito claro para o Bismarck que a Prússia deveria conduzir o processo de unificação e os dois grandes rivais nesse cálculo de poder eram a Áustria, primeiramente, e depois a França, que a França poderia também impedir esse processo. A pergunta que vocês poderiam me fazer, os prussianos ficaram com medo, com receio dos franceses lutarem ao lado dos austríacos? ficaram. O Bismarck tinha receio dos franceses intervirem ao lado dos austríacos. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, os austríacos e franceses sempre foram casas, dinastias rivais. A gente falou isso na Guerra dos Trinta Anos e, praticamente, desde a Guerra dos Trinta Anos, as casas rivais dos Habsburgos e dos Bourbons sempre foram rivais na história francesa, na história mundial europeia, ou na história europeia. Então, foi descartada essa possibilidade de aliança entre austríacos e franceses numa possível guerra contra a Prússia. E, é claro, os franceses imaginavam, supunham, a partir do Napoleão III, que os austríacos venceriam os prussianos. Eles nem imaginavam, nem supunham que os austríacos seriam derrotados por os prussianos. Eles não imaginavam que isso iria acontecer. Acabei de falar para vocês, eles subestimavam os prussianos. eles subestimavam os prussianos, os franceses. A gente pode dizer também que os austríacos é a mesma coisa. Os austríacos é a mesma coisa. Houve uma... A gente pode trabalhar nessa questão de cálculo de poder que os prussianos de fato foram subestimados tanto por austríacos quanto por franceses. Já que até então, até 1815, a Prússia era o estado menor das grandes potências europeias. E, como eu já falei pela terceira ou quarta vez nessa aula de hoje, eles saltam da última posição das potências europeias para a primeira, para exercer uma semi-hegemonia na Europa. Ok, pessoal? Professor? Pois não. O senhor pode recapitular, só dar um... apanhando geral aí, para ver se não deixou escapar alguma coisa. Voltando então aos russos. Russos no isolamento, reconhecendo atraso econômico, atraso tecnológico, atraso industrial em relação às principais potências europeias. Tudo bem? Rússia. Britânicos. Splendid isolation. O isolamento esplêndido. Qual que é a preocupação dos britânicos? Questões econômicas. Eles estão atentos ao que está acontecendo na América Latina. Não. Poderíamos incluir nesse cálculo não bater de frente com os Estados Unidos. Estados Unidos, já em 1823, já lançaram a Doutrina Moura. e não podemos esquecer que os Estados Unidos, naquele período que nós estamos falando aqui, o que eles tiveram? A Guerra Civil Norte-Americana. Que os britânicos não participaram diretamente, participaram diretamente ao mandarem suprimentos para os Estados do Sul, Estados Confederados. Mas os britânicos, nesse momento, qual é a preocupação dele? Dimensão econômica. Eles já estão preocupados com a África e principalmente com a Ásia. Depois, pessoal, desculpe até esse raciocínio que eu ia fazer agora, mas eu como não quero cometer nenhum anacronismo, nenhum equívoco, vejam quando que os britânicos chegam à Índia. Eu vou tratar isso na aula que vem, de qualquer forma, mas depois faço uma breve pesquisa aí quando eles já começam a ter a joia da Coreia que é a Índia, como era chamado até então. Então, uma grande preocupação com assuntos econômicos, assuntos de natureza econômica e nas regiões onde seriam mercados abastecedores. Eles estão preocupados com matérias-primas, com as matérias-primas que o Novo Mundo e a África e a Ásia podem conceder. Tudo bem? Gideon, pessoal, ok? Britânicos? Os filhos querem manter a hegemonia em relação à confederação germânica. Eles querem manter essa hegemonia, já reconheciam a Prússia como possível competidor, mas um competidor menor nessa disputa pela hegemonia da liderança germânica. Nesse sentido, eles queriam manter o seu território intacto e manter essa hegemonia perante os estados germânicos. E a Prússia, que é o grande ator político nesse momento, é o subliderante do Otto von Bismarck, que reconhecia um cálculo de poder confrontar inicialmente os austrícolas para conduzir o processo de unificação alemã e, em segundo momento, nesse cálculo de poder, o Gideon e o pessoal confrontar a França, que seria o último competidor e que poderia impedir esse processo de unificação. Chamei a atenção de vocês o cálculo de poder, pessoal, que tanto austríacos quanto franceses subestimaram os prussianos. Achei importante chamar a atenção disso. Tudo bem, pessoal? Situação das potências? Vamos, então, para o próximo tópico. Os personagens já tinham destacado, Napoleão III e Otto von Bismarck, que são os personagens da aula de hoje. A Prússia já tinha chamado a atenção de vocês, destacado esse aspecto que é bom vocês terem em mente. Bom, a essência do sucesso militar prussiano, pessoal, o próximo tópico. Eu fiz aqui um breve texto, tem esse texto disponível também no Mundo para vocês darem uma olhada. vou lê-lo devagar, mas, se vocês quiserem anotando, fiquem à vontade. Mas o texto está disponível no Mundo. Tudo bem? Vamos lá. O foco em treino e disciplina era considerado a essência de um sucesso militar prussiano. Hoje tem esse aspecto muito psicológico, de falar sobre disciplina alemã. Então, a questão do treino e da disciplina eram dois aspectos ligados à essência do sucesso militar prussiano. Treino e disciplina. Posso prosseguir? De uniforme azul, a infantaria prussiana marchava como se fossem soldados mecânicos, pessoal, a 90 passos por minutos, desacelerando para 70 quando se aproximava do inimigo. Para quem já foi para a Alemanha, Berlim e outras cidades alemãs, o trem passa naquela hora exata. Então, a questão de serem disciplinados metódicos é uma característica do povo alemão e era uma característica do exército prussiano. Então, marchavam a 190 passos por minutos e desaceleravam para 70 quando se aproximava do inimigo. Prosseguindo, a outra arma letal do exército prussiano era artilharia. Então, destaquei foco em treino e disciplina, destaquei um aspecto relativo à disciplina sobre 90 passos por minuto, reduzindo para 70 quando se aproximava do inimigo, e a outra arma letal do exército prussiano era artilharia. Então, ele destacou nesse texto aqui do Nyan Ferguson, ele fala sobre a infantaria e destaca o peso da artilharia. com uma precisão fatal, imagine o treino para ter essa precisão fatal, a capacidade de fogo da artilharia prussiana foi crucial para a sua ascensão. Paralela a essa capacidade feroz da artilharia, tínhamos a fabulosa obediência cadavérica de sua infantaria. Então, destacando aqui no nosso chat, pessoal, essência do sucesso militar prussiano, disciplina e treino. Aí eu falei do 90 e 70 da marcha passos. Destaquei a respeito da artilharia e principalmente da infantaria. Acho que o aspecto que eu tenho que destacar para vocês é relativo ao treino. Treino, 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 repetição, treino, repetição, que era algo bastante exaustivo, tanto da infantaria e a artilharia prussiana. Tudo bem, pessoal? Outro ponto que eu achei muito importante destacar para vocês, um desenvolvimento rápido e concentrado em uma escala sem precedentes seria a chave da vitória dos prussianos para a unificação alemã. Então, pessoal, a gente poderia traduzir em miúdos que é a capacidade de mobilização, ou seja, a velocidade da mobilização prussiana. Esse foi um aspecto determinante na vitória dos prussianos contra os franceses. Ou seja, eles conseguiram organizar as tropas prussianas muito mais rápido, muito mais acelerado do que as tropas francesas. Ou seja, eles conseguiram se mobilizar muito mais rápido que as tropas francesas. E, pessoal, isso vai ser uma característica dos alemães na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Muito mais também, eu acho, para destacar na Segunda Guerra Mundial. Essa capacidade de mobilização. Se vocês observarem também o território alemão, praticamente dominado por ferrovias. Então, a mobilidade das tropas prussianas e depois das tropas alemãs também é um aspecto a ser considerado na análise. Tudo bem, pessoal? Outro ponto que eu acho importante destacar para vocês nesse texto. Conhecimento científico ao poder militar. Conhecimento científico ao poder militar. Então, eu vou começar a usar aspecto relativo à ciência, mas militar. Então, esse aspecto que vai ser um ponto também a ser trazido na discussão. Na semana que vem, que nós vamos falar sobre imperialismo europeu na África, eu vou trazer um outro ponto, que é a situação das potências no período que antecede a Primeira Guerra Mundial. E eu vou trazer à luz um personagem que ainda não foi destacado nas nossas aulas, que é o Japão. O Japão vai passar pela Era Meiji, pessoal, que é um processo de modernização e, alguns autores gostam de falar, de ocidentalização do Japão. E é interessante, pessoal, que o Japão vai trazer militares prussianos para treinar a infantaria e a artilharia japonesa do período e vai trazer militares do poder naval britânicos para treinar os almirantes e a marinha japonesa. Então, vejam, o Exército, infantaria e artilharia prussiana e vai trazer na questão naval a questão da marinha britânicos para treinar o Japão, que vai se tornar uma força militar no Oriente sem sombra de dúvidas a maior, sem sombra de dúvidas a maior, tanto que o Japão vai rivalizar para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Mas, voltando à questão da Prússia, esses seriam os pontos da essência do sucesso militar prussiano. Tudo bem? Pessoal, está cansativo? Não? É que agora vai começar a talvez ficar cansativo porque vamos lá para os próximos pontos e vocês já vão entender o que eu quero dizer. Revolução Militar Prussiana, pessoal. Tem também isso presente nos textos disponíveis no mundo, pessoal. Mas eu vou lendo devagar e vou colocando a ideia-chave ali no chat. Tudo bem? Para vocês anotarem. Vamos lá. Então, nós falamos sobre a essência do sucesso militar prussiano, que eu acho que dá a opinião do Mayan Ferguson. Deixa eu colocar o nome do autor. Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre esse autor na aula sobre a ascensão do mundo ocidental. Lembra que ele até falava sobre as cinco chaves para o sucesso do Ocidente? Não sei se vocês lembram desse vídeo. que eu mostrei para vocês no semestre passado. Ele não é o Ferguson, essas ideias que eu acabei de dizer para vocês sobre a essência do sucesso militar prussiano. Agora, pessoal, vamos falar, então, sobre Revolução Militar Prussiana. Vou tentar falar devagar cada um dos pontos da Revolução Militar Prussiana. Bom, primeiro ponto da Revolução Militar Prussiana. Sistema excepcional de prestação curta do serviço militar. Então, vai haver o que a partir de agora? O serviço militar para os jovens prussianos. Obrigatório, pessoal. Obrigatório. Então, vai ter esse sistema excepcional de prestação curta do serviço militar. praticamente grande parte dos jovens prussianos vão ter que prestar serviço militar obrigatório. Isso foi imposto, pessoal, pelo novo rei Guilherme I e seu ministro de guerra. Claro que os liberais foram críticos dessa imposição desse serviço militar obrigatório. Perguntinha que vocês poderiam me fazer. Quantos anos, pessoal, eles prestaram esse serviço militar obrigatório? Três anos, pessoal. Três anos. Então, o primeiro ponto, vou anotar aqui, o serviço militar obrigatório. Duração, três anos, no exército regular. Três anos, no exército regular. E outros quatro, pessoal, na reserva. Então, eles prestaram três anos no exército regular por três anos e quatro anos na reserva. ficavam à disposição do exército praticamente por sete anos. Então, veja, pessoal, façam o cálculo. São sete recrutamentos anuais. São sete recrutamentos anuais. E o que eu posso destacar em relação a isso, pessoal? Eles estão bem treinados durante esse período de sete anos. Então, vou destacar aqui esse ponto. sete recrutamentos anais. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, educação primária entre o povo. Ou seja, o povo alemão é um povo extremamente alfabetizado. Mais de 90%, quer dizer, alemão, desculpe, já estou falando alemão, mas o povo prussiano altamente alfabetizado. 90% da população alemã é alfabetizada. Então, o segundo ponto, educação primária para o povo. Não se esqueça, pessoal, nós estamos falando ainda da Prússia. O professor aqui falou Alemanha, mas é Prússia. Tudo bem? Calma lá, professor, ainda vai se tornar Alemanha. Professor? Pois não, Mayara. as mulheres também eram alfabetizadas ou era só os homens? Sim, já eram alfabetizadas. Hoje, sem medo de errar, as mulheres também eram alfabetizadas. Tá bom? Mas no serviço militar ainda não. Obrigada. Até, Mayara, interessante essa pergunta que você fez em relação à educação. Sim, serviço militar não, né, que até hoje é uma característica de praticamente muitos exércitos ainda não ter serviço militar para as mulheres. Israel é uma uma das exceções que nós temos, né? E um aspecto interessante é o preconceito que os alemães tinham em relação às mulheres no exército. Enquanto, eu vou destacar isso na aula da Segunda Guerra Mundial, Mayara, enquanto os soviéticos permitiram que as mulheres se tornassem atiradoras, atiradoras de elite e que mataram muitos alemães nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e eu vou trazer esse ponto na Segunda Guerra Mundial, os alemães tinham preconceito, eles tinham a seguinte ideia, e mulheres devem ficar em casa, gerar filhos, e é esse o papel das mulheres. Então, as mulheres não participaram, e Mayara, esse ponto, sabe por que é importante? Que elas não participam, por exemplo, como os britânicos e as americanas, que vão para as indústrias, já que os homens estão na guerra, elas vão produzir armamentos, não? E é por isso também que por muito tempo, e depois isso vai mudar ao longo dos anos 90, embora esse seja tema da disciplina de teoria das relações internacionais A e B, que vocês vão tratar com o professor Tomás, com as novas abordagens, é por que as mulheres sempre focaram em ocultas, onde se fala a respeito de guerras, quase não se falava bastante sobre, não se falava sobre mulheres nas guerras, e esse é um ponto importante. Mas depois, se vocês me lembram, eu vou falar a respeito disso, na Segunda Guerra Mundial, esse preconceito que tinham os alemães para com as mulheres e os soviéticos que não tinham, longe disso. Ok, pessoal? Educação primária entre o povo. Terceiro item, pessoal. O órgão que deveria controlar essa força era o Estado-Maior-Geral, que saiu da obscuridade de princípios da década de 1860 para ser o cérebro do exército sobre o gênio Moutic, o velho. Esse aí era o grande general alemão, o general prussiano do período. Então, terceiro, pessoal, eles vão fazer um órgão que deveria controlar o Estado-Maior-Geral. Era o cérebro do exército. Era o cérebro do exército. Só para destacar o nome do personagem, depois vocês podem pesquisar, Moutic, o velho. Era o nome do grande general alemão, general prussiano, general prussiano do período. Ok? Quatro itens, pessoal. O Moutic, esse velho, ele vai recrutar os melhores alunos da academia de guerra. E ele vai ensinar esses melhores alunos a planejar e a preparar para possíveis conflitos futuros. Era preciso fazer planos de operação e revê-los com frequência, muito antes da defragação das hostilidades. Então, pessoal, ele ensinava esses jovens que tinham futuro, como futuros generais, jogos de guerra e manobras. E, então, eram jogos de guerra e manobras que eram cuidadosamente estudados e eles estudavam também campanhas e operações históricas realizadas pelas outras potências. Então, essa quarta característica, a gente pode resumir, sintetizar, na preparação de novos jovens para o generalato. 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 Eles estudavam estratégias, táticas, manobras de guerra e jogos de guerra. Tudo bem, pessoal? Ok? E, por fim, ah, não, tem mais alguns itens. Vamos lá. Vou acelerar um pouco, pessoal. Foi criado um departamento especial para supervisionar o sistema ferroviário prussiano e assegurar que tropas e abastecimentos podiam ser levados rapidamente. Então, pessoal, quinto item, departamento especial para supervisionar o sistema ferroviário. Claro, pessoal, é mobilizar as tropas para chegar mais rápido com os possíveis adversários, com os possíveis competidores e mandar suprimentos para essas tropas. Então, insumos e suprimentos para essas tropas. Então, o sistema ferroviário prussiano tinha que estar funcionando muito bem. Então, tinha esse departamento especial responsável por esse processo. Ok? Bom, o item 6 é o sistema de estado maior do Moutic, o Moutic o Velho, esse grande general prussiano. e aí o aspecto que o Paul Kennedy destaca, que ele diz o seguinte, embora isso fosse muito bem treinado, muito bem disciplinado, o que é importante chamar a atenção? Embora ele não fosse livre de erros, mas que ele estudava os seus erros e reajustava o treinamento, a organização e as armas. Então, pessoal, esse item 6, ele fala a respeito do sistema, que o sistema não estava livre de erros, o sistema não estava livre de erros, mas que o estado maior estudava cuidadosamente seus erros e reajustava treinamento, organização, e armas. Tudo bem, pessoal? Eu achei interessante trazer esse ponto, que é do livro do Paul Kennedy, da Ascensão e Quero das Grandes Potências. Ele diz que, embora ele fosse um sistema livre... Tem alguém falando? Pessoal? Ah, Sabrina, está com o microfone ligado? Foi sem querer, desculpa. Tudo bem, Sabrina, tranquilo. Tudo bem, pessoal? Essa característica, então, não é um sistema livre de erros, mas que era reajustado e era estudado os erros que normalmente eram cometidos. Então, baseava no treinamento, na organização e nas armas. Tudo bem? Últimos pontos para a gente fechar a questão da revolução militar prussiana, pessoal. Sete. É o item sete, né? Item sete, pessoal. Eles vão adotar o novo crop, não sei se é assim se pronuncia nenhuma, acredito que não, de carregamento pela culatra, né? Então, uma inovação em termos do armamento de ser carregado pela culatra, né? Que seria tão marcante em 1870, né? Não vai precisar ficar colocando a pólvora, colocar para dentro e depois disparar, né? Então, colocava o projeto dentro da culatra, já permitia uma maior rapidez de disparo. Tudo bem? Bom, o item 8 e 9 não são tão significativos, né? mas... Ah, o item 8 é legal. Vamos lá, já que eu disse que não é, é assim. Ele gostava, o múltiplo velho, ele gostava que as tropas trabalhassem assim de forma independente. Vamos ver se vocês entendem. De forma independente. Ou seja, já tinha uma estratégia adotada do princípio ao fim, que deveria ser adotada do princípio ao fim, e mesmo que fosse cortada a comunicação do múltiplo com os demais generais no teatro de batalha, eles deveriam seguir aquela estratégia até o fim. Tudo bem? Então, era uma estratégia já adotada desde o início para ser utilizada até o fim. E mesmo que fosse cortada a comunicação, aquela estratégia deveria ser seguida rigorosamente. Rigorosamente. Então, esse item 8 é relativo à questão, relativo à estratégia, que a estratégia deveria ser adotada do início ao fim de uma forma bastante rigorosa, mesmo se fosse cortada as comunicações. Ok, pessoal? Não sei, eu acho que ficou meio pesada a aula agora, já são 15 horas e 43 minutos. Os próximos tópicos seriam as razões da vitória para o Senna sobre os austríacos, as razões da vitória para o Senna sobre os franceses e os motivos para a derrota francesa. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar para o e-mail de vocês, embora isso também esteja disponível no mundo de vocês, no mundo para vocês consultarem, as razões para a vitória dos austríacos, ou seja, dos prussianos frente aos austríacos, a vitória dos prussianos contra os franceses e as razões para a derrota francesa. Eu, de qualquer forma, encaminho para o e-mail de vocês, naqueles vídeos, pessoal, que tem disponíveis no mundo, também lá tem destacado todos esses pontos, vocês podem assistir também. Tudo bem? Eu vou encerrar a aula por agora, espero que tenha sido acontento, senão fica muito pesado, são muitos detalhes, eu acho até mais interessante e depois vocês leem com atenção a respeito disso. Até só antes de finalizar a gravação, eu escolhi esse tema para escrever para a ABR, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, que vai ter o encontro nesse ano, seria na Paraíba, em João Pessoa, infelizmente não vai acontecer o evento presencial, seria o grande evento da nossa área, da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Mas eu escolhi como tema essa questão desse confronto entre Bismarck e Napoleão III. Aí depois que eu finalizar o texto, se vocês se interessarem, eu posso encaminhar para vocês lerem o texto. Aí eu trago maiores detalhes a respeito disso. Então, pessoal, fica a promessa. Do quê, pessoal? Encaminhe esse texto que eu estou redigindo quando eu concluí-lo, encaminhe esses textos, esses três pontos que estão faltando para a gente tratar, mas embora tenha presente naqueles vídeos do mundo, tenha presente também esses textos no mundo, e eu peço para que vocês releiam então todo esse material. Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Vou finalizar a gravação e fico para possíveis dúvidas, questionamentos que vocês tiverem. Obrigado. Obrigado. Tchau.